O Ministério do Transporte e da Comunicação, o Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicação se instala o Projeto Nacional Hamutuk em um edifício público. O Diretor-Geral do Transporte e da Comunicação, Gaspar de Araújo, até tem o objetivo de se tornar a socializar no papel do Ministério União e a área de comunicação no nosso projeto Conectividade. O Diretor-Geral do Transporte e da Comunicação o Diretor-Geral do Transporte e da Comunicação Ihetem Pohanesan, representante presidente da Autoridade Municipal de Mera, Antonio Alves Ateteng, Projeto Né Importante, Atubele Garantia Serviço Diak, Lutane. O Diretor-Geral do Transporte e da Comunicação Enquanto o Diretor-Geral do Transporte e da Comunicação e da Comunicação Factuais não Atuais, que até a lua, inscreva-se e o canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.